O objetivo maior do time do emprego é fortalecer a pessoa que está em busca de emprego, fortalecer o trabalhador. É composto de 12 encontros. Nesses encontros são abordados vários temas. Um dos temas é ajudar a pessoa a se autoconhecer, a conhecer as suas habilidades. A gente fala sobre marketing pessoal, como se comportar numa entrevista. A gente aplica testes que as empresas aplicam na hora do processo de seleção. Eles entram em contato com aquela ficha de emprego, que muita gente tem dificuldade de preencher essa ficha. Então a nova turma começa dia 22 de setembro e as inscrições também permanecem abertas na subprefeitura dos morros e lá no centro público de emprego. Eu participei desse grupo de emprego e foi bom, porque eu utilizei meu currículo, eles ensinaram. Fiz uma entrevista agora segunda-feira e estou aguardando. Estou aguardando os próximos dias para me encaixar em uma área de trabalho. Esclareceram muitas dúvidas que muitas pessoas, inclusive eu mesma, para uma entrevista, como se comportar dentro de um processo seletivo também. E eu mesma sou uma das incluídas que já fez entrevistas, só estou esperando ser chamada.